Música Em todo o mundo é comum que as instituições das Forças Armadas tenham sacerdote para oferecer orientação religiosa aos militares. E em muitas destas instituições existem capelas como a São Tomás de Aquino, localizada na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a ESPCEX, em Campinas, interior de São Paulo. A capela é comandada pelo padre Anderson, que precisou passar por uma prova para se tornar um oficial militar, ele comenta como é ser padre e militar ao mesmo tempo. Por mais que possa parecer complexo para algumas pessoas, eu sempre tenho presente que os valores, os princípios, os ideais que são abraçados pelo Exército Brasileiro não estão em falta de comunhão com aquilo também que é o pensamento da Igreja Católica. Então, eu olho muito para o povo, os militares, como aqueles a quem eu sou confiado no trabalho pastoral e a gente vai seguindo o caminho. A capela São Tomás de Aquino é conhecida por ser disputada por muitos casais para a realização de casamentos, tanto que são realizados cerca de quatro casamentos por mês na capela, como o do Tenente Caio e a esposa Ana Gabriela, que se casaram na bonita e simples capela militar. Mas para isso, precisaram marcar a data da cerimônia com um ano de antecedência. E a escolha pela pequena paróquia veio desde a infância da noiva. Eu acho que desde que eu comecei a morar em Campinas, eu frequento a capela, né? E eu sempre falei pra ela, assim, não, meu sonho é casar nessa capela, porque eu acho ela, assim, pra mim não tem outra igual. E a capela sempre fez parte da nossa vida, assim, desde quando a gente namorava, a gente vinha pra missa aqui na capela, agora a gente casada, a gente mora na vila aqui do lado, a gente vem andando pra capela, pra ver a missa aqui, então a capela meio que sempre fez parte da vida da gente, assim, acho que a gente nunca chegou a pensar em outro lugar. A capela São Tomás de Aquino vai além de atender apenas o público militar. A comunidade que vive ao redor da SpaceX também participa das celebrações e projetos sociais, como que estas senhoras realizam todas as quartas-feiras. Elas costuram enxovais de bebê que são entregues para as famílias carentes da cidade. Um trabalho também muito especial, muito bonito, grande, trabalho de voluntariado, que é realizado aqui na nossa capelaria militar. A capela é muito procurada, ela faz parte de uma paróquia, né? Ela é aberta pra fora da escola, né? Então as pessoas do entorno participam junto com os alunos, né? A frequência é muito intensa. Seja com atividades para os militares, belos casamentos ou projetos sociais, a capela da SpaceX está desde a década de 1970 aberta para a escola preparatória e a comunidade, de acordo com as normas da igreja e os padrões do exército, alinhando fé, tradição e união no local que marca o início da carreira de militares de diversas gerações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí